Você não é mais a mesma Você mudou pra valer E o sorriso de seus lábios manterei Eu sinto o frio que vem do seu coração Mesmo nesse sol de verão Apenas um suspiro e um olhar perdido Porque as coisas são assim Estamos perto um do outro Mas você está longe de mim É tão fácil, mas é impossível dizer Foi o tempo que tomou suas palavras E hoje você parece uma boneca de cera Com sua cara triste Não sente os pingos da chuva Em minha presença sente também Amiga, eu quero lhe mostrar Que estou a seu lado Amiga, eu não quero te ver chorando Foi o tempo que tomou suas palavras Mas deu um tempo Pra que seu imenso vazio Seja tomado Pela vontade de criar E viver Porque não tem sempre Eu... 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah